E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, uma surpresa, hein? Quem disse que eu não voltava aqui? Queridos, tá aí, Guns N' Runs, esse é o primeiro jogo que eu vou estar lançando junto com o meu time na Statera Studio, não é o Pocket Bravery, vejam só, olha a surpresa aí, é... Eu falei pra vocês que a gente tava trabalhando muito, que eu não tava com tempo, que eu tinha outras prioridades, tá aí, já tô mostrando pra vocês uma das coisas que vinham sendo uma das minhas prioridades. Então, o Guns N' Runs, ele vai ser lançado no dia 30 de março, é isso mesmo, 30 de março, logo ali! Hoje eu tô gravando aqui no dia 8, é logo ali dia 30, né? Então eu vou pedir a gentileza, o favorzão de vocês, por favor, o link tá aí na descrição, clica aí, vai lá e coloca na wishlist, por favor, porque a Steam, quanto mais as pessoas colocam o jogo na wishlist, a Steam entende que aquele jogo é interessante, vamos assim dizer, então quanto mais gente tiver na wishlist ali, mais a Steam vai parar e falar assim, hum, esse jogo é interessante, então eu posso mostrar ele pra mais pessoas, tá ligado? Então assim, se o jogo estiver na wishlist de vocês e de outros, e outros, e outros, e outros, e outros, o algoritmo da Steam pode nos ajudar a impulsionar o jogo ali dentro da Steam, então, por favor, vão lá, coloca o jogo na wishlist de vocês e nos ajude nessa, galera! O jogo vai sair baratinho, é R$27,99, ele vai sair, se eu não tô enganado, pô, menos que uma pizza, cara, menos que uma pizza! E, ó, tá um jogão, na moral mesmo, não é porque é meu não, não é porque é nosso não, mas o jogo tá iradíssimo, na moral mesmo, tá muito maneiro, eu já zerei ele duas vezes, né? A gente tá trabalhando e tal, e nessa eu já zerei duas vezes, agora eu vou zerar uma terceira, e, ó, tá muito maneiro, muito maneiro, mas eu falar é fácil, né? Eu falar é fácil, eu faço parte aqui do desenvolvimento, é muito fácil, mas vocês vão ter a oportunidade, tudo correndo bem aí, de poder estar jogando a partir do dia 30, tá bom? Coloca lá na wishlist, dá a moral aí pro amigo aqui, beleza? E, ó, e eu já quero agradecer aqui especialmente o Orfeus, que foi quem me ajudou a editar esse trailer, eu desenhei como é que eu queria o trailer, ele foi lá e editou pra mim, quem não conhece ainda, o Orfeus é um amigo que tem um canal de cofre, ele não fala lá não, pessoal, acho que ele é gringo, mas ele é BR e a gente boa demais, obrigado aí, Orfeus. E agradecer, obviamente, todo o meu time, toda a galera da Statra que trabalhou nesse projeto, não vou citar nomes individuais aqui não, deixa pra um próximo vídeo, eu ainda vou fazer isso, mas, olha, muito obrigado ao meu time aí por estar tornando esse nosso sonho realidade, muito obrigado. Então, galera, por favor, coloca lá na wishlist, divulga, compartilha pros amigos e tudo mais, mas, ó, vocês devem ter ouvido barulho de moto, eu me mudei, vocês devem estar percebendo, tá tudo numa bagunça, ainda tem que ajustar as coisas aqui, faz barulho pra caramba. Mas, é isso, tô muito feliz, tô empolgado, tô ansioso, tô nervoso, é o primeiro projeto aí sendo lançado de fato, algo, né, verdadeiramente na praça aí, pras pessoas poderem comprar, poderem avaliar, sabe? Enfim, caraca, é uma emoção muito grande. Então, muitíssimo obrigado e, ó, se você tem blog, site, se você é youtuber, streamer, que seja, entra em contato, porque em breve, talvez não essa semana ainda, mas já na próxima, provavelmente, a gente já vai começar a distribuir chaves pra galera que é da mídia, tá? Se você é da mídia, se você quer falar sobre o nosso jogo, se você quer streamar, se você quer jogar, entre em contato com a gente, tá? Contacte, arroba, statrestudio.com ou me chame em alguma rede, alguma rede social nossa, ou a minha pessoal mesmo, que a gente vai estar distribuindo isso aí muito em breve, tá bom? Então, se você é de mídia, por favor, dá aquela moral, se puder, dá aquela moralzinha de falar sobre o nosso projeto, tá bom? E aí a gente pretende estar distribuindo um press release aí ainda essa semana e, pra breve, distribuir as chaves aí pra galera de site, blog e tudo mais, beleza? E se você é youtuber ou streamer, a gente provavelmente não vai te dar a chave agora, porque você não pode jogar agora, 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 mas a gente vai te dar a chave, sei lá, uma semaninha antes, algo do tipo assim, tá? E é logo ali, é dia 30, pô, dia 30 o lançamento, beleza? Então é isso, meu povo, muito obrigado, tem um tempinho que eu não gravo aqui pro YouTube, já não sei nem mais como é que grava, tô numa casa nova, tem as coisas aí um pouco diferentes, correria danada, mas eu vim aqui pra falar do joguinho pra vocês, pra vocês, tá bom? Muito obrigado, bota na wishlist, não excesse, bota na wishlist que faz toda a diferença e compartilha pros amigos, em grupos, em WhatsApp, o amigo e não sei o que, e é isso aí, beleza? Ah, e detalhe, o Guns N' Runs é do mesmo universo do Pocket Bravery, é, é do mesmo universo do Pocket Bravery, esse universo Bravery que a gente tá criando é grande, é grande, tá? Fica a dica, a gente quer fazer muita coisa dentro disso aí ainda, beleza, meu povo? Tamo junto, muitíssimo obrigado, entre em contato e a gente vai se falando, e quando é que eu apareço aqui de novo? em breve, em breve eu apareço aí de novo, beleza? Tamo junto e até mais, valeu! Uh!